A verdade é essa, cara. Cada pessoa tem os seus botões, né? Tem gente que fica irritada com piada de time de futebol. É, ainda. Ameaça, briga, sai por causa de uma piada de um time de futebol, pelo amor de Deus. Mas pro cara, aquilo é um negócio sagrado. Pra mim, não tem tema sagrado. Não tem. Não tem, cara. Não tem. É gente, é ser humano, é tudo aqui na Terra e tal. O que vai acontecer nesse meio do processo você deixa a gente chateada. Faz parte do processo. Claro, claro. Se você... Mas não faz parte da vida e do crescimento pessoal a gente se ofender? Também. Não faz parte? Também. A gente se... Caramba, tô ofendido. Tá, beleza. Faz parte. Você tá ofendido, desculpa. Não era pra se ofender. Faz parte. Exatamente. Você tem que... Porque estão querendo proteger as pessoas de não serem ofendidas, cara. Exato. Cara, parece que hoje em dia... Todo mundo é tão frágil assim. É uma geração de cristal, né? É. Não pode... E acho que o que eu penso é... Caramba, a hora que eu vi um não, a pessoa vai surtar, vai entrar em depressão. É. Vai ficar mal, vai ficar arrasada. Eu acho muito perigoso, cara. Eu vejo... Eu vejo pessoas que, por exemplo, é... Já falei várias vezes de gordofobia e a gente voltou aqui nisso. Eu não vejo problema na pessoa ser gorda. Se você tiver num grau de obesidade mórbida, realmente vai ser... Não é pode. Vai ser prejudicial à sua saúde. Vai. Vai ser. Uma pessoa de 1,60m pesando 250 quilos... Tem estudos provando isso. Vai ser prejudicial. Não tem como. É... Tem gente reclamando que... E aí é um absurdo você querer culpar o mundo ao invés de você olhar pra você. Se você não coube numa máquina de ressonância no hospital e foi atendido num aras, isso foi verdade? Saiu? É. Saiu notícia sobre isso. Cara... E o pessoal militando contra o hospital. Dizendo que o hospital foi gordofóbico. Ah, mano. Você acredita nisso? Você não tinha visto essa? A pessoa não coube. Teve que ser atendida num aras. Eu achei que... Eu vi essa sua piada. Eu achei que você estava... Aquele exagero cômico. Não, não, não. Não, ele foi atendido num aras. Foi verdade? Foi verdade. Foi verdade. E aí falaram, olha o absurdo da medicina. Meu amigo. Estão tratando ele como um cavalo. É. Não, não, não. Não cabe. Você não coube num aparelho feito para ser humano. Ser humano. E ele já esperando que tem pessoas mais gordas e mais magras. Sim, sim. E assim... Ah, o constrangimento da pessoa. E o dos cavalos também. Que estavam lá e viram um gordo passar à frente. Chegou aquela bola imensa. É aula de pilates. Porra, também é ruim. Então, aí a pessoa vai lá, posta uma foto de biquíni. 300 quilos. Beleza. Legal. Pode fazer isso. Qualquer pessoa que fale... Nossa, mas está muito... Bloqueia. 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 Beleza. Pode fazer isso também. É uma ferramenta. É uma ferramenta da rede social. Seja qual for a rede. Beleza. Só que quando você... Isso eu acho muito perigoso para qualquer pessoa. Quando você começa a se fechar numa bolha. Onde todo mundo te ama. E fala isso mesmo. Isso é muito perigoso. Não precisa perder peso. Isso é muito perigoso. Em qualquer situação. Para um político que se só cerca de gente... Tudo que ele faz, todo mundo aplaude. Aê! Acontece muito com gente muito famosa. Tipo o Michael Jackson. Chegou um ponto que ele... Quem que ia discordar de qualquer decisão dele? Não pode. Não pode. Não pode. O cara tomando tudo quanto remédio. Ninguém vai falar. Não, você não... Não, mas eu quero tomar. Se você não vai, eu escolho outro médico. É. Ah, você não vai me dar? Tchau. Bota outra. Aí o outro é isso. Não, toma. Eu dou quanto você quiser. Você não pode, cara. Você tem que se permitir. É óbvio que tem gente que vai xingar seja lá o que for. Pô, às vezes você fez algo que está muito bom, vão falar que está uma porcaria. Não tem problema, cara. Mas eu acho muito perigoso você se fechar numa bolha onde todo mundo aplaude e acha bonito o que você está fazendo. E o algoritmo da rede social, ela incentiva você a ficar dentro da bolha. Porque ela só te dá mais conteúdo que você curte. Cada vez ele vai alimentando mais essa bolha. Exato. Você gosta desse tipo de coisa? Você vai receber só essa coisa. Isso é um problema, né? Isso é um problema. Eu estava conversando uma vez com o Danilo sobre isso, cara. Que antigamente, querendo ou não, a gente era exposto a mais influências. Mais, não mais. Mais influências. Porque você estava lá vendo TV, velho. Mais e mais também. E mais também. É, exato. Quantas vezes eu não acabei vendo um filme, escutando uma música, que hoje, por conta de um algoritmo, não chega. Você nunca vai chegar. Não chega. Entendeu? Não chega. Mas está lá.